Peço licença por me apresentar Me chamo Tarciso de Lima Souza Natural de Campo Sala, Ceará E como todo nordestino sonhador Vim com a minha família Em busca de novas oportunidades em São Paulo Aqui, cada nascer do sol O meu grande sonho leva força Aqui dentro do meu coração E em silêncio junto a Deus eu me perguntava Quando iria chegar a minha vez? Afinal, uma fé inabalável me dizia Que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu E hoje eu volto para realizar o meu sonho junto a vocês Tanta coisa aconteceu E eu preciso me apresentar de novo São Paulo, eu sou o Tarciso da Cordeal Muito obrigado por fazer parte da minha história De luta, fé, que hoje ganha um novo capítulo O Tarciso da Cordeal Obrigado, São Paulo, obrigado, meu Nordete Você é o Gordinho falando de amor, você é Cassius do Acordeão Eu digo assim, ó E já que a gente chegou ao ponto final Você diz não sei mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí, meu São Paulo? Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha alma Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso? Amor, Deus te glória de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixa eu morrer Na minha frente eu vou ter Mas devagar nas suas eduadas Porque minha gravação ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Obrigado, São Paulo, obrigado, meu Nordeste Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa Quem tá feliz, cadê pro coração? Já que a gente chegou ao ponto final E você diz não sei mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso? Amor, Deus te glória de verdade Aceita o meu pedido de amigo Eu vou deixar baixinho, São Paulo, canta! Não, não deixa eu morrer Na minha frente, meu amor, Deus Mas devagar nas suas eduadas Porque minha gravação ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Outro cara Na minha frente, meu amor, Deus Faz devagar nas suas eduadas Porque minha gravação ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga com a nota Eu não gosto muito Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu sou sério todo E você foi só cama E você foi só cama A noite de um momento Era pra ser sua atrasa Mas acaba em me envolvendo E sabe disso? Eu sei que eu sou louco O seu beijo foda O seu beijo foda E eu visitei Que droga O seu beijo foda O seu beijo foda Olha o negócio assim, ó O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só não enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu sou sério todo E o que? Você foi só cama A noite de um momento Era pra ser sua atrasa Mas acaba em me envolvendo E se eu me trago No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei, que droga Com seu beijo foda Com seu beijo foda Quem gostou dá um grito pra um brilhante Quem gostou dá um grito pra um brilhante Não vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem justa causa Fiz questão de deixar o povo na cena do crime Quem marca tem gosto, tem mexer e tem pente Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo o mesmo que me desamado Sou cheio de defeitos Eu errei, mas eu não sei Fiz com outra e daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu quis mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra e daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu quis mesmo assim Descontar não é pra ir Já que você não se colocou no meu lugar Fiz com outra e daí Fiz com outra e daí Com você que eu aprendi Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra e daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra e daí Com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir 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 Hoje eu me machuquei Talvez ainda se cuidou A ferida veio a pé Fui mexer e chorou Caraçal tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém me escolheu comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta E o coração espreitaçou Foi amor, eu sei Foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar Mas já tinha outra vez Já era tarde, e agora E aí, São Paulo? Se o amor de Deus está no meio Eu sei que você vai nos usar Eu tô querendo parar de roler Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Ando falando muito sobre Só tá faltando te admitir Que tá louca por mim Mas diz que gosta de cachaça De roler De curto, prazo, brinca, vaquejada Estretação Mas eu sei que não eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Gosta de cachaça, de roler De curto, prazo, brinca, vaquejada Mas eu sei de tudo dentro do seu coração Mas eu sei que não eu Eu sei de tudo dentro do seu coração Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Tá me querendo, mas eu quero correr o risco Chupa no risco Chupa no risco Chupa no risco Chupa no risco Tá me querendo Deixa eu passar, deixa eu passar Mas eu fiz uma canção que dizia assim Infelizmente ela foi embora porque Eu tô sofrendo e eu vou aqui e choro sem você Só me deixou com a saudade e a vontade De estar pra tudo em ti Nunca pensei que o amor de uma galera Não arrascasse nada assim E se nos presta a metade da maldade Que existia junto a ti Não me empregava e não tinha me apegado Tô acilado tanto assim Valeu Galena! Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu Galena! Isso não passa, você vai passar Eu tô sofrendo Só quem sabe vai cantar Quem conhece que o coração canta vai! Valeu Galena! E o que? Te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu Galena! Isso não passa, você vai passar Tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu Galena! Vai na pegada do Gostinho! Vai na pegada do Gostinho! Eu tô sofrendo E a felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde E só feriu meu próprio coração E você rodou, o tempo passou E um beijo em cachorrinho, vai caixar Foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra me solamento Foi um livramento, hoje eu tô com estima e você tá Hoje eu tô com estima e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra me solamento Foi um livramento, hoje eu tô com estima e você tá bebendo Hoje eu tô com estima e você tá bebendo Eu falei, não ia ajudar Cheguei a oportunidade A felicidade estava em suas mãos Pena que tu foi covarde E só feriu meu próprio coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo em cachorrinho, vai caixar Foi preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra me solamento Foi um livramento Hoje eu tô com estima e você tá bebendo Hoje eu tô com estima e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra me solamento Foi um livramento Hoje eu tô com estima e você tá bebendo Hoje eu tô com estima e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra me solamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu tô bebendo Pra que só lamento, pro livramento Eu tô curtindo e você tá... Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo É na pegada do gol que eu me solito Obrigado, senhor Paulo E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarciso começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não mina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não mina com bebida Só que saudade não mina com bebida Não digita Joga a mãozinha do lado do outro E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarciso começar a tocar Quando o Tarciso começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não mina com bebida Só que saudade não mina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não mina com bebida Só que saudade não mina com bebida Se tu for beber, não digita Só que saudade não mina com bebida Só que saudade não mina com bebida Não digita Não digita Não digita